Pessoal, é o seguinte, eu vou precisar muito, mas muito de vocês hoje, porque nós vamos para a nossa cancela. E uma cancela extremamente delicada. E uma cancela de extremo cuidado. Por quê? Eu acho que quando a gente fala, principalmente desse caso, que foi um caso de extrema relevância no Brasil e que ele por si só já aconteceu, foi um fato que rolou lá no dia 13 do 11, que começou... É dia 13 do 10, foi do 10? 3 do 11, 13, 13 do 11. Ai, desculpa, é 10, é verdade. Dia 13 do 11, dia 13 do 10 de 2008, 13 de outubro de 2008, quando ele começa, simplesmente o Brasil parou. O Brasil parou, por quê? Porque a menina Eloá, ela simplesmente foi presa com mais três amigos, Nayara, Vitor e Iago, dentro de um apartamento em Santo André. Pois é, dentro de um apartamento em Santo André. Lindenberg Fernandes, um motoboy, narcisista, que não estava aceitando o fim do relacionamento, simplesmente resolveu colocar num cativeiro a ex-namorada, a melhor amiga e dois melhores amigos também. Iago e também o menino Vitor. Ok, como para ele não valia tanto a pena o Vitor e o Iago, logo depois ele resolveu soltar os meninos e manteve reféns ali, tanto a Nayara como também a Eloá. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque a Rede Globo de televisão teve a infeliz ideia de voltar com o programa Linha Direta, principalmente ontem que estreou o programa, com uma produção global como eles gostam de fazer, tudo muito bonito, aquelas luzes maravilhosas, produção gigantesca, produção rica, enfim, mais de um conteúdo completamente duvidoso. Essa é, sempre foi, a grande pedra no sapato realmente da própria Rede Globo. Porque quando a gente vai para o conteúdo e que eles querem realmente colocar pedra, mas no caminho dos outros, eles tentam de todas as formas. Por que eu digo isso? Hoje eu vejo uma movimentação... Ah, e continuando. Continuando, o que acontece é o seguinte, ali eles pegam o sequestro, lá em Santo André, continua, aí depois Lindeberg libera a Nayara, vocês viram toda a movimentação, e a imprensa lá, pá, né? Policiais rondando dias ali, ele coloca a cabeça para fora da janela, volta, dá tiro e volta, aí depois ele vai lá, xinga o jornalista, ele coloca, dá tiro dentro do apartamento, estoura computador, põe o revólver para fora, e a polícia assistindo absolutamente tudo. Imprensa, inclusive a própria Rede Globo de televisão, assistindo absolutamente tudo. Zelda Melo, que também entrevistou, entrevistou, se vocês não sabem, ela entrevistou, Zelda Melo, a repórter da Rede Globo de televisão, entrevistou o Lindeberg Fernandes, ela entrevistou, que inclusive, abre aspas, ele respondeu o seguinte, vou liberar que nem liberei a Nayara e os outros dois, não darei a hora nem o momento, vou liberar e ponto, não avisarei. Essa já era a intenção talvez dele. Mas eu vou deixar claro o seguinte, a Márcia Gonçalves, a psiquiatra forense da história que foi entrevistada no Bárbaro Programa, Linha Direta, de ontem, que inclusive a Rede Globo voltou, porque está tomando cacetada, atrás de cacetada, na própria faixa noturna, à noite, então tem que ter algo sensacionalista, para que eles possam realmente ter algo mais bacanudo ali à noite, nem que seja realmente tentando colocar a pedra no caminho dos outros. E aí o que acontece? E aí a psiquiatra forense coloca ali e traz um perfil dele como narcisista. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Ele iria matar? Sim. Ele iria matar, ele iria acabar com a vida da Eloá e da Nayara. Ele já estava com essa intenção. E eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê. Quando chega ali, principalmente em toda a história, ali, né, o Linha Direta, mostrando absolutamente toda aquela parafernália, mostrando tudo aquilo, ai que lindo, porque vocês são os primeiros a gritarem Globo Lixo, né, Globo Lixo, agora sim é o momento ideal para isso. Tá? Porque agora a Dona Globo também fez parte desse sensacionalismo. Desde manhã. Porque eles cobriram isso, era no Bom Dia Brasil, era no Bom Dia São Paulo, era em todos e todo mundo bombardeando ali em cima, a Zelda Mello entrevistou o cara, entrou com ele ao vivo pelo telefone, e foi, e o negócio foi, e o negócio foi, e o negócio foi acontecendo. Então, ou seja, aí, ok, chegam os programas da tarde, onde todo mundo, mas todo mundo, todos os apresentadores e apresentadoras, navegando de braçada, porque era o assunto mais relevante do Brasil, e sem dúvida alguma, era o que estava parando o Brasil. Ninguém mais queria saber de outra história, a não ser o assunto do caso Eloá, que no caso também, eu estava na época e cobrindo também toda essa história. E aí, o que acontece? Chega ali o fatídico programa da Sônia Abrão, né? Aí todo mundo falando, Sônia Abrão, e aí o tal promotor, que é o doutor Antônio Nobre Folgado, diz o seguinte, que uma apresentadora de televisão entrou para entrevistá-lo e a atrapalhou na negociação da polícia. Só deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não estou aqui para defender a Sônia Abrão. Eu não quero nem fazer esse papel. Mas eu só quero deixar uma coisa clara. Ele já ia matar a Eloá. Ele já ia matar tanto a Eloá, como também ele iria matar a própria Nayara. Tanto que, na hora que ele atirou na Eloá, ele também atirou na Nayara e o tiro pegou no rosto. Vocês esqueceram dela? Teve que passar por uma cirurgia porque estourou o maxilar da menina. Depois ela teve que ficar com o aparelho. Enfim, vocês assistiram isso. E aí eu vi uma movimentação na internet querendo sujar a mão da Sônia Abrão de sangue. Mas eu acho que isso não é justo. Por quê? Porque a Sônia Abrão, inclusive naquele dia, durante toda aquela semana, ela estava fazendo a mesma coisa que a própria Rede Globo estava fazendo. Inclusive que a própria Zé Aldamelo fez de entrar com ele ao vivo entrevistando o cara. Por que que isso também não foi retratado de uma forma sensacionalista? Por que que isso também o promotor ontem não falou? Ah, porque uma apresentadora de televisão entrou e simplesmente atrapalhou. Ele deveria ter dito assim. A repórter aqui da Rede Globo também atrapalhou na negociação quando ela entra para falar com ele e ele simplesmente pega e durante a negociação ela entra e coloca ele ao vivo para falar no telefone. Porque a dona Zé Aldamelo também fez. E isso, sem dúvida alguma, pessoal, isso foi um crime de feminicídio. Vocês sabem disso? Isso, na época, em 2008, isso já era considerado feminicídio, mas não tinha tanta relevância porque as redes sociais não eram tão fortes. Ninguém gritava tão forte dessa forma como gritam nas redes sociais hoje. Sabe? Agora, querer jogar simplesmente a culpa e um baú de culpa em cima de uma pessoa desse caso inteiro, eu acho de extrema injustiça. A dona Rede Globo também teve culpa nesse caso. Talvez não teria sido a melhor forma de efetivar uma questão. Certo? Mas só que no calor do momento e do acontecimento está todo mundo ali, querendo o quê? Cobrir o fato. Querendo realmente pegar o melhor do fato, tentar resolver uma questão, porque aquilo lá virou um caos. E todos nós sabemos disso. A dona Rede Globo, ela foi infame, infame. E hoje todo mundo também, buscando, trazendo, colocando outra apresentadora também, querendo imputar outra apresentadora na história, o que não é legal. Nós tivemos casos de extrema relevância aqui no país. de extrema relevância no país. E eu quero ver também se a dona Rede Globo de televisão vai mostrar, porque se o palco bate em Chico, também bate em Francisco. Eu quero ver se eles vão mostrar o caso de uma apresentadora que se manteve em cativeiro e quase foi morta. vocês sabem disso. Eu quero ver se esse caso vai para o Linha Direta. Eu quero só ver ou eles vão levar também como partidário. Não, porque talvez não é da nossa emissora, não vale a pena a gente comentar. Não tem que comentar também. É isso que vocês têm que cobrar da Rede Globo. E não simplesmente ir atrás da... querer ali xingar a Sônia Abrão e achar que a Sônia Abrão tem culpa, porque a Sônia Abrão não teve culpa. Sabe? Aí todo mundo falando assim, ah, Felipe, será... Eu não estou aqui para passar pano em Sônia Abrão, gente. O que aconteceu, o que deixou de acontecer, se aconteceu, se não aconteceu, é um problema meu. Meu. Simplesmente meu. Mas eu também não acho justo isso acontecer. Querer enfiar sangue na mão como o próprio doutor Antônio Nobre, folgado, que eu vou dizer uma coisa para o senhor, doutor promotor. A mesma relevância que o senhor tem para a justiça, a Sônia Abrão também tem como jornalista e como profissional. Então eu achava bom também o senhor pelo menos ter citado. Ou então a própria Rede Globo, já que vocês tentaram puxar esse assunto, ter colocado o direito de resposta para ela. Sabe? Não simplesmente ter deixado ao Léo que os outros pensassem o que quisessem. Ai, o público tira. Cada um. Não, isso é covardia. Isso é covardia. Cada um pensar o que quer. Não, senhor. Já foi essa fase. Já foi. Porque como mesmo eu disse ontem aqui numa live, principalmente junto com a própria Clarissa, nós estávamos aqui conversando, já foi essa fase desse jornalismo medíocre, desse jornalismo imparcial, aonde cada um simplesmente tira as suas próprias conclusões. O jornalismo opinativo está ficando cada vez mais relevante. Até porque a rede social está aí para isso. As redes sociais, elas se tornaram opinativas. Então hoje, quem não está opinando, quem não está deixando claro aquilo que realmente quer na vida, vocês podem ter certeza que perde. Perde, perde feio e perde terreno. Então eu não acho que realmente seja o momento ideal para que vocês realmente joguem isso em cima da própria Sônia. Não é verdade. Isso foi culpa da própria Rede Globo também. Porque eles sambaram bastante, eles ganharam bastante audiência em cima dessa história. Agora vê se a família da Eloá, ontem mãe, pai, irmãos, família, tios, quiseram falar no Linha Direta. Porque sabem que eles também foram os culpados. Eles também foram os culpados. Polícia foi culpada. Porque várias vezes, se vocês lembram do caso, várias vezes aquele moleque, aquele moleque, ele colocou a cabeça para fora. Me desculpa. Se está ali um atirador de elite, pá, já dá um tiro lá no terceiro, quarto dia, já dá um tiro logo na cabeça de um infeliz desse, pronto, acabou o problema. Sabe? Agora o que aconteceu? Esperaram matar a menina Eloá. Então quer dizer, teve erro de segurança, teve erro da polícia, teve erro de absolutamente tudo ali. Agora querem colocar o erro na apresentadora de televisão? Pegaram todo o caso, mas todo o caso, todo. Desde quando ele entrou, os casos, vamos colocar tudo dentro de um pacote, vamos colocar tudo em cima de uma apresentadora só? Não. Não. Olha a imensidão, olha todos os programas de rádio, de televisão, de todo mundo que tem aí no mercado. E todo mundo cobrindo, sambando, nadando, fazendo absolutamente tudo. E todo mundo com a sua bela audiência na época. Sabe? Não acho justo isso não, pessoal. Não é bacana, não é bacana. Até porque a Rede Globo ganhou seus bons milhões na época também com essa história. E ganhou muito mais agora com seu próprio linha direta. Então vocês prestem atenção. Vocês que têm agora a faca e o queijo na mão, com simplesmente tudo isso que está acontecendo, cobrem também que a dona Zelda Melo foi lá e ela entrou ao vivo e entrevistou o cara por telefone. Ela também participou. Porque se uma entrevistou, a outra também entrevistou. Inclusive da própria emissora. O que é isso? Está errado. Está errado, pessoal. Está completamente errado. Primeiro que eu acho que o mínimo, a gente não estávamos, nós não estávamos precisando de um programa igual a esse num momento que nós estávamos passando no país. Principalmente que hoje foi declarado, graças a Deus, que acabou a Covid no mundo. Hoje foi decretado o final da Covid no mundo. E aí ontem, olha só, a gente perdeu mais de quase 7 milhões de pessoas no mundo. E a Rede Globo estreia em linha direta com uma das histórias mais tristes do nosso país. Ah, vai te catar, Globo. Vai te catar. Você, Pedro Bial, todo mundo com essa historinha medíocre, historinha sacana. Bate e catar. Tivesse feito um programa bacana, relevante, mas não sabe fazer. O problema chama-se audiência. Vocês estavam navegando, perdendo, trouxeram um Big Brother que flopou. Isso sim, não deu a audiência que vocês precisavam, porque vocês sabem que realmente tudo que aconteceu no Big Brother Brasil, e aí vocês perderam feio também, e aí vocês preferiram colocar o linha direta para ver se levanta. Lógico, com esse sensacionalismo, que é realmente, principalmente o caso Eloá, óbvio que ia dar audiência. Mas eu queria muito, muito mesmo, que todo mundo não assistisse, ou então não desse a audiência que eles esperam. A não ser que fosse um caso de extrema relevância. Se não for, não assistam. Mas não assistam mesmo. Porque não vale a pena. Esse programa já foi sucesso lá atrás, quando era apresentado pelo Marcelo Rezende. Aí sim era legal, porque era um programa, sabe do quê? De utilidade pública, onde você ia ajudar a encontrar os bandidos, no final. Você ligava. Por isso que chamava linha direta. Você tinha um telefone que você ligava para identificar os bandidos. Se você achou ou se você viu em algum lugar, liga, entra em contato no 0800. Mas não foi esse o papel ontem. Foi simplesmente para tentar esculachar ou para tentar acabar, principalmente com a imprensa. Ah, porque a imprensa... Eles também são imprensa. O que é isso? Eles não são imprensa também? Não somos um canal de comunicação. Ah, o que é isso? Manda essa Globo se catar. Está todo mundo louco nessa história? Ontem eu assisti atentamente. E hoje, antes de entrar no programa, Clarissa está de prova, eu estava assistindo novamente, mas tim-tim por tim-tim, todos os detalhes, para não errar em absolutamente nada e não ser injusto. E o que eu vi foi patético. Foi patético. A produção, nossa, a produção te deixa bobo, assim, nossa, é uma coisa hollywoodiana. Você fala assim, nossa, mas não vou me deixar levar por... Mas eu não me deixei levar por isso. Eu me atentei ao conteúdo. Ao conteúdo, um lixo. porque simplesmente é tudo aquilo que a gente já viu e reviu e quem cobriu, viveu e sabe exatamente o que aconteceu. Eles só recontaram com, simplesmente, com um holofote de 500, com uma mira, com um circo de soleil por trás, com muito... Eles fizeram isso. Foi isso que eles fizeram. Tá? Foi dessa forma que eles combinaram, que eles nadaram e que eles foram até o final. Agora, muito me chamou a atenção. Muito me chamou a atenção. Agora, a menina não deu entrevista, a Nayara, né? Não deu entrevista. O advogado, os advogados do Lindenberg não deram entrevista. Por quê? Essa imprensa que só bate de um lado. Por que essa imprensa completamente posicionada ou então essa imprensa que só... Elas não são imparciais? É uma imprensa... Foi um programa completamente partidário. Partidário deles. Nós fizemos o nosso trabalho, o melhor trabalho. Foi uma limpação de barra da própria Globo. Não tivemos nada a ver com isso. A culpa foi deles ali. Foi isso que eles fizeram. porque nós que trabalhamos no mercado, nós sabemos exatamente quando as pessoas querem dar o recado. E foram isso que eles fizeram. Nós tiramos o nosso do lado, não tivemos culpa com essa história, tiveram sim, porque era o Jornal Nacional inteiro falando sobre o caso. Era o Bom Dia São Paulo, era o Bom Dia Brasil, era não sei mais o quê, era isso, era aquilo óbvio de o padrão Globo de jornalismo de ser. Aí depois vinha a Cidade Alerta, vinha esse, vinha aquilo, vinha todos eles. E aí a gente sabe como é que funciona. Música E aí a gente sabe que funciona. E aí a gente sabe que funciona.